E aí galera, bem-vindo de hoje, mais um vídeo de Subnautica Galera, estamos aqui no nosso submarino em um lugar abandonado que eu não faço ideia onde esteja Bom, vocês comentaram e me ajudaram bastante porque eu tava me perguntando Por que eu tô gastando a energia do meu submarino e como eu tô gastando se eu não tô nem andando com ele É isso aqui galera, o Fabricator, ele gasta energia Quando eu uso ele, ele gasta muita energia, olha só Bom, ainda estamos em busca da ilha abandonada que fica por aqui Eu queria dar uma olhada mais ali embaixo porque é muito, sabe? Mano, uma palavra, perigoso isso, perigoso pra caramba e é bom a gente não ir pra lá Vamos subir aqui e vamos ter uma melhor localização de onde a gente tá Porque eu quero encontrar essa ilha Ok, subi Não tô vendo nada, beleza Eu vou lá pra baixo porque eu quero me localizar Nossa, que mundo lindo Ok Se a gente quiser encontrar a ilha, dizem que a ilha fica pra lá Vamos pra lá Eu vou acabar morrendo isso aqui Beleza, vamos voltar aqui A gente aqui pra esquerda É, eu já entendi o caminho que a gente tem que pegar Pra esquerda Ok, por aqui Só vai, tá vendo É, segundo os vídeos que eu fui pesquisar Ela ficava nessa direção Se tiver na outra contrária, porque no meu mapa deu spawn o contrário Eu vou ficar muito triste Tipo, muito Mas aqui a gente tá em busca da nossa ilha Então, e bom que a gente explora também É bom conhecer o nosso mundo subnáutico E tá dando umas travadas gigantescas É porque ela era no mapa, né A ilha Finalmente, galera Conseguimos achar a ilha Mano É um sonho isso aqui A ilha, galera Olhando aqui Peraí, o que é isso embaixo? Caraca Porque finalmente encontramos a ilha Mano, olha essa flor Olha a flor A flor Meu Deus Sério, talvez Ok, antes Não se precipite de outra vez Salve o jogo É sempre bom salvar Porque sabem o que acontece, né Quando não se salva Caraca O que é isso? Pode tocar? Pode tocar Boa Por que eu toquei? Eu quero morrer É pedir pra morrer, sabe? É aquele negócio Não pode tocar Mas será que eu toquei? Ah, toca O que é isso? Isso aqui deve ser raro Vamos pegar Ok, peguei É, eu não peguei Eu só arranquei Mas não posso pegar Aquele negócio Toca, mas não pegue Beleza Tudo bem Vamos voltar aqui Vamos estourar essa ilha Opa, Lidio Opa Bobeira aqui Não encontrei um Lidio Mais algum pra aqui? Só pra saber mesmo Só, nenhum não Beleza Galera, uma ilha Finalmente encontramos a ilha Vou pegar esse tipo de postagem O que é importante Um peixe encalhado O que é isso? Peguei Bobeou, bobeou, bobeou É meu Finalmente encontramos a ilha Eu não sei qual nível de solo Que ele encontrou essa ilha Mas tudo bem Se é uma que não é uma ilha Eu não sei se é segura Se tem algum bicho Que vai matar a gente aqui O que é isso? Columelo Caraca, galera Finalmente um lugar Pra gente ficar Montarmos uma cabana E vocês vão E ser feliz pra sempre Esse é o último episódio De subnauto, galera Finalmente encontrou Nosso objetivo Tô brincando Também piadinha Eu sei que vocês Amo subnautica ainda Eu sei que no fundo Do coração vocês gostam De subnautica Sério que Tô com o coração De vocês Bom, vamos explorar essa ilha Que a gente passou anos Pra achar Vamos lá Temos que encontrar Algo legal aqui Né, ilha? Se ele pudesse craftar Tipo um carro Tipo um jeep Pra ficar andando por aqui Um bug Um bug Um 4x4 Tô com medo Desses pontos aqui Que eu não conheço Não confio Não posso pegar Pelo menos Elas não me matam Esse é o lado bom A draft tá ali Meu submano tá onde? Caraca, esse ali Me perdi Eu subi por onde? Deixa eu ver Se eu não sabe Por onde você subiu, né? Eu acho que é do outro lado Bom, aquilo ali é o que? Lítio? Lítio? Caramba Oh, esse lítio, galera É o minério mais raro Do jogo Ótimo Estão ligando pra mim Bom, o lado bom Eu tenho que encontrar Isso aí É porque a gente Encontrou um lugar novo, né? Que negócio bugado É como se estivesse Dando volta na ilha Tá, isso é meio confuso Ah, é porque eu tenho Dois Tiamanf Esqueci que tem Um ali perdido, né? Que... Ah, galera Agora eu lembrei Meu Tiamanf Que o filho da mãe Daquele bichão pegou O Rapper Caraca, que ilha maravilhosa Logo no início do episódio Eu encontrei ela Vamos explorar Vamos ver se encontrar Mais coisa aqui A gente encontrou um Lydion Já que é muito importante É uma maneira muito rara A gente pode construir Até outros Cyclops Outros submarinos gigantes Isso é bem legal A gente fazer isso Bom, vamos ver aqui Mais nada por aqui Será que você realmente É uma floresta? Agora eu perguntei Não tem comida aqui Não tem comida na floresta Se a gente tivesse Se a gente tivesse Contra... Imagina se é legal Se eles tivessem Encontrar sobreviventes Poxa, seria uma troca da hora Do jogo Imagina encontrando sobreviventes E eles se fossem no mal Mas não posso pegar Não posso pegar nada Eu sei que tem um minério Que só tem nesse... Nesse... Na ilha Deve ter algum item raro Só daqui, sabe? Mas não tô achando Pelo menos o Lydion Que é o mais importante A gente achou Essa foi tão esperada A ilha de 35 episódios Que não tem nada Mas é legal Dá um... Uma alegria interna Sabe o que a gente achou Essa ilha Bichos aqui Submarino tá ali Tem uma montanha Vamos subir aquela montanha Ali tem uma trilha Vamos seguir essa trilha aqui Caramba Primeira vez que a gente Tá aqui em solo E galera Eu dei uma pesquisada E vi que naquela nave gigante Que foi destruída Logo no primeiro Que eu caí nela Ela tem Uma coisa muito importante Que é É tipo uma bateria Que serve pra carregar Nosso submarino gigante Que ela melhora A potência dele em 300% Tipo vai deixar ele Muito melhor É bem legal isso Isso aqui é o que? Nada que podemos pegar Mano Essa ilha não tem nada Galera Quase um ano Pra construir essa ilha Pra achar essa ilha Tudo bem Vamos voltar então Pro nosso submarino Tem uma trilha ali Já foi por essa trilha? Tô tentando E por toda a trilha do jogo Que a gente não vai voltar aqui mais Essa é a primeira e última vez Que a gente volta aqui A não ser que tenha A atualização do jogo Que passa a gente Voltar aqui O jogo tem uma atualização nova Que são os habitats Que são meio que Casas novas Que a gente pode construir Isso é bem legal Bom Aqui eu não andei Por aqui Mentira Que lugar lindo Caramba galera Que lindo Morri Nossa não morri Beleza Você tá aqui Como é que você vai sair daqui Não faço ideia Vou ter que sair por baixo Você não tem como sair daqui não É galera Deu ruim Vamos procurar aqui o submarino Qual que é o meu submarino? JV terrestre Eu não sei galera Vou ter que dar a volta na ilha Com Isso aqui Ah não Eu posso encontrar uma trilha Posso ficar aqui E encontrar uma trilha Mais fácil Ainda bem que A gente não tem tubarão Meu que assassino Sabe Olha eu dando ideia Vai ficar calado Aqui nesse momento Aqui eu tenho um cagaço interno Olha Esse é o que? Pedaço de coral? Concha? Puxa Eu não encontrei uma concha aqui Primeira vez que eu encontro uma concha No jogo Beleza Vamos dar a volta É O nosso próximo passo Vai ser Voltar pra aquela nave gigante Pra gente encontrar o material Que vai melhorar o nosso ciclópolis Ou a gente até pode fazer o ciclópolis Pra deixar como reserva Seria bem legal Um que é só pra gente passear Esse já teve um minho passeador Vamos dar a volta aqui Tá acabando a bateria 6% Xandranda Eu vou ter que ir nadando Então eu gosto Tô amando essa ideia Já de ter que nadando 3% Aqui Nossa senhora Quando tá já acabando a bateria do Esqueci o nome desse item Esqueci toda vez Se é glide A gente Acabou Não acabou ainda não 1% Acabou Caraca hein Que sorte Que sorte Entra aqui gente Boa Vamos fazer uma bateria pra essa aqui Rapidão Nossa que susto Primeiro é um bicho lá fora Bom Fazer a bateria Pra fazer a bateria Eu ia precisar de que? Cucumelo ácido Minério de cobre Minério de cobre Cucumelo ácido Fácil É Bateria Tô falando com sede Eu tenho onde pôr sal Pedaço de coral Pedaço de coral Aqui Pedaço de coral Vamos fazer aqui um alvejante Pra gente tomar Se não ia morrer de sede Alvejante já pode tomar? Não A gente tem que fabricar aqui Aqui Alvejante Água desinfectada Sei lá como é isso Vamos tomar Beleza Temos aqui um peixe também Vamos comer esse peixe Ok Vamos comer Tudo bem Temos a bateria Deixa eu carregar Ótimo Eu me caiguei Vamos descer agora Galera Tem mulher azul ali Ah Negócio ali Do item Vamos voltar pra nossa casa Peraí Vamos descer Aqui não é tão longe de casa Né Pra descer é preciso o que? Eu esqueci qual botão que desce C Lembrei Quanto mais distante Mais louco é 20 metros 70 metros 100 metros Aqui Colisões causadas no casco Tudo bem Eu não vou bater em nada É só não bater em nada Vamos ver com esse mundo Aqui embaixo Por baixo Temos encontrado Bastante comida Máximo Deixe Eu vou dançar Em minuto Ok Qualquer dano em minuto Vamos descer Eu acho que eu deveria pegar O nosso Ciaman Não Não vou pegar não Vamos lá Aqui tem muita comida Será que é farta de peixe? Aqui Um peixe Dois Mano Eu vou pegar isso tudo Caraca galera Tão tão rico Nossa Lidium Caraca Que lugar é esse? Esse é o lugar da ambição Tá vendo Vai acabar morrendo aqui Eu sinto isso Caraca Quanta comida É comida infinita Que isso? Ai Que isso? Que isso? Matei Vai embora Vai embora Que bicho estranho Vamos voltar Eu acho bom a gente pegar Nosso Ciaman Tô sentindo isso Caramba É A gente tá com bastante comida Encontramos bastante Vamos pegar o resto da comida Porque a gente vai ficar Pô Vai ficar com Não vai precisar mais pegar comida no jogo Lidium 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 O que foi isso? Ah O peixe ficou na minha mão Caraca Que susto Sai da minha mão Tô com medo Sai da minha mão Vai pra lá Beleza Vamos voltar Tem Essas pedras aqui Que? Ouro Putz Que triste Cobre Titânio Titânio é o mais fácil de encontrar Isso eu já percebi Esse é um planeta com Mercúrio Outro Mercúrio Segundo que eu encontro Mercúrio já Galera Esse Mercúrio Minério Minério Raríssimo O que é isso aqui? A deposição Vamos pegar as deposição Que é bom É a melhor coisa Mas é bom É a gente pegar Pra gente Morrer de cedo também Esse aqui é o lugar dos recursos Aqui são recursos infinitos Caraca, tem mais ali Mercúrio Mano, eu tô feito com esse Mercúrio Quando eu descobrir Pra que serve esse Mercúrio Vai ser a melhor coisa do jogo Porque eu já tenho bastante Opa Quase morri Nossa, a gente tá O Mercúrio tem interrogação ainda Quer dizer que tipo Ele não Não foi liberado Alguma coisa assim Será? Não sei O que é isso? Tá com o invitado cheiro também? Tá com o invitado cheiro também? Tá com o invitado cheiro também Tá ficando a noite Ok Melhor eu pegar os peixes Estão dormindo? Peguei Vacilou? Peguei É Mais algum peixe aqui Nossa, isso passou rápido Que peixe é esse? Esse peixe é novo Nossa, esse peixe É difícil de pegar ele Peguei Nossa Que peixe diferente Bom, agora é o momento De pegar os quartos Que os quartos aparecem Mais à noite Tem aqueles corais brilhantes ali Lítio aqui Oh, finalmente encontrando esse lítio Bastante lítio Outro Mercúrio Outro lítio Vamos voltar Eu acho que ele deveria ficar no nosso É, dessa vez eu vou pegar no seu mão Vamos dar uma passeada com ele Porque A gente já tem bastante itens É, já tem bastante itens Vamos esquentar aqui também Pra fazer alguma comida Pra não ocupar muito espaço No nosso cemitério Vamos esquentar aqui Nosso peixe Reginaldo O nome do peixe O nome do peixe é desre... Tá bom, tá bom Não vamos falar O jogo, sabe Reginaldo Ok Tudo bem Comimos o Reginaldo aqui Não sei se é aquelas coisas Mas estamos aí Na atividade Vamos pegar a nossa manfa Vamos dar um spoiler aqui embaixo Esse lugar parece um lugar bom Maravilhoso Ok Salvar aqui Eu já não fico mais seguro Das coisas que acontecem Que lugar lindo Nossa Quartos Ô, filha da mãe Não bate, não Lidion ali Beleza A gente pode descer Vamos, rato Quartos Caramba, quartos E Aqui, ó Minérios Cobre Uma coisa que não tem encontrado muito É ouro Faz tempo que não encontro ouro, hein Ok Outro lition ali Cobre Esse bicho mata Cuidado Vamos pegar esse lition aqui E vambora Eu já encontrei tanto litio Que eu tenho que descobrir Uma utilidade pra ele Que eu já peguei Tipo, o litio necessário Qualquer minério Deixou Vou montar com o nosso Ciaman Que eu não sei nem Eu deveria colocar o nome Nisso aqui Pra ficar mais fácil Pra eu pronunciar Caramba, quantos minérios E bichos Diferentes Eu olhei pra essa parede E pensei que era um escama Aí eu imaginei Dentro da boca De um bicho gigante Eu ia ser louco Meu sonho Vamos subir Já fizemos o que tinha pra fazer aqui Galera Só isso mesmo Ai, eu bati Mano, eu bati Nossa, a mão tá pra cá Ok, nosso marido tá pra cá Bom momento pra morrer agora, hein De susto ainda Eu fico falando Ai, calma Beleza, vamos abrir aqui a cápsula Aqui, boa Gosta assim Acho que achei errado Mano Uma ruptura O que aconteceu Pera, pera, pera Eu bati Ferramentas, construtor Não, soldador Magnésio Magnésio, crash powder Crash powder Crash powder Magnésio, magnésio Magnésio, magnésio O que que caraca É magnésio aqui Mano, magnésio Magnésio Calma, calma Vira o vigilante Magnésio, magnésio Depossal, beleza Depossal A gente tem bastante Depossal Tem que pegar o Depossal Caramba, caramba Caramba Bati, eu bati Beleza Magnésio Caramba, pra que eu fui bater Magnésio Beleza, vamos fazer rápido Ai, caraca Galera Pessoal Solta a dor Solta a dor Solta a dor Cadê esse Cadê esse Cadê esse Aqui Aqui Aí, beleza Corrigir a achadura Temos Temos que consertar o casco Caraca, por que eu fui bater Vamos procurar onde tá furado Se tem mais algum canto aqui Que rachou e eu não vi Caramba, galera Quase que a gente ia embora Deixa eu ver aqui embaixo Deixa eu ver aqui embaixo Tô limpo Aqui Beleza Ok Aqui Ótimo, galera Quase que Que dava muito ruim Mas, galera O vídeo é só Para que vocês tenham gostado Se gostou do seu like aí embaixo Que é bastante importante no canal Lembrando Vídeo às 11h30 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 1h da tarde 4h da tarde Mudei o horário do primeiro vídeo do dia Porque muita gente tá no colégio E não vai poder assistir o vídeo Eu pudei pra 11h30 Pra galera chegar Chegar em casa E não ter passado tanto tempo do vídeo, né Mas, então é isso, galera Valeu Beijos e até Morros Fui